O Emílio, esse que eu te falei, me ajudou pra caramba na minha carreira. Quando eu tinha que vir pro Brasil, minha mãe sempre teve condições de me ajudar. Minha mãe sempre trabalhou na Espanha. Ela tinha condições de pagar tudo, mas eu não queria pedir. Eu não queria, ah, mãe, me dá isso, me dá aquilo. Eu não queria mais. Então, o Emílio me ajudava muito porque eu dava aula pra ele e ele falou, Verdun, tu vai pro Campeonato Mundial. Eu falei, Emílio, eu não sei, eu não sei se eu tenho condições agora, eu tenho que ter a passagem, tem que ter a... E, Verdun, tu me paga em aula. Eu te dou a passagem, a estadia que tu quiser no Brasil e eu te... Pô, legal, entendeu? Então, o cara sempre foi meu parceirão. Anjo da guarda aí, né? Ele é meu faixa preta hoje, por exemplo. O Emílio é meu faixa preta hoje, entendeu? E ele tem o bar dele lá ainda. O bar dele é famosíssimo lá, a Sador Guetária. E aí foi isso que aconteceu. Então, cada vez que eu vim pro Brasil competir, eu ganhava o Mundial. Mesmo não treinando no Brasil. Eu treinava um mês só aqui com todo mundo e ganhava o Mundial. Então, eu já tinha esse talento que tava me ajudando, mas a força de vontade também. Porque o talento é bom demais, né? Todo mundo tem um talento, né? Mas se tu ficar só no talento, não vai muito pra frente. A gente tem que ir no talento, tem que correr atrás. Porque aí vai ter um cara que tem talento, só que ele também tem força de vontade e ele vai te atropelar. É isso aí, é isso aí. Então, eu tive essa força de vontade. Comecei a fazer jiu-jitsu. Aí eu falei, mas só jiu-jitsu. Comecei o campeonato mundial de tudo, na preta. Fui campeonato preto duas vezes. Daí eu falei, eu quero alguma coisa a mais. Vamos tomar um vinho. Eu falei, eu quero alguma coisa a mais, né? Eu quero alguma coisa a mais, né? E aí fui pro grappling. Pro grappling é o ADCC. Campeonato Mundial de Grappling. O grappling é sem kimono, sem que nem a gente tá agora. Só agarre, né? Só finalização, chave de braço, pescoço. Não vale bater. O objetivo é imobilizar? Não, é finalizar. O objetivo é finalizar. O que é finalizar? Finalizar é até tu pedir água. Ah, tá. Eu te finalizei. Eu peguei o teu pescoço. Eu vou te mostrar depois. Pega o pescoço, o cara não aguenta mais, tem que bater. Pegou o braço, se tu não bater, vai quebrar. Tu sabe que tu vai quebrar o braço do cara. Ele também sabe. Ele tem que bater. Se ele não bater, vai quebrar. Se tu não bater no pescoço, tu vai dormir. E todo mundo sabe disso. Que tu vai dormir, se tu não bater. Então todo mundo bate antes, entendeu? Às vezes não dá tempo. É mais feio. Então esse é o grappling. Então eu falei assim, vou fazer grappling. Quero fazer grappling, grappling. Olha pra te ver como essas coisas. Eu tava nos Estados Unidos, competindo pan-americanos. Americano de jiu-jitsu. E quando viu, não ganhei. Fiquei em segundo e terceiro. Acho que foi alguma coisa assim. E aí fui pra academia do amigo meu, que é em Beverly Hills, do Marcos Vinícius. Tava dormindo na academia. Pra te ver, tava dormindo na academia do cara. Dentro da academia. Então não tinha uma condiçãozinha. Tava naquela coisa, né? Compete no campeonato, mas dorme ali que tá tudo certo. Aí quando viu, chegou o Marquer. O Marquer era um cara conhecidíssimo. Hoje em dia não é tanto, mas naquela época era um cara gigante. Nossa, o forte demais Marquer. Pô, o Marquer é muito bom. Bom de valer tudo. Bom de tudo, que eu posso imaginar. Na época era valer tudo, né? E ele chegou na academia do Marcos Vinícius. Do nada. Gordão, assim, meio fora de forma. Pô, Marcos Vinícius, tem alguém que eu possa treinar e que eu vou competir no Brasil com Arona. Sabe quem é Arona também? Já ouviu falar no Arona? Eu vou competir na super luta no ADCC Brasil. Isso em 2003. Daí ele pegou assim, não, não tem ninguém, mas o Verdun tá aí, ó. Daí ele olhou assim, daí eu falei, não, mas eu tô indo embora amanhã. Eu falei, né? Tava indo pra Espanha de volta. Aí ele pegou assim, não, não, não. Verdun, fica aí comigo, me ajuda nos treinos que eu te pago pra te ficar aí, te pago um dinheiro pra te treinar. Eu falei, fechou. Daí eu fiquei mais duas semanas com ele. Tu já era o Verdun? Não era tão, não, não era conhecidão a FUN, não. Era conhecido, mas não assim no mundo do MMA, isso aí, não. Era mais o Jiu-Jitsu mesmo, que é outro mundo, né? E aí ele pegou, me pagava direitinho. Eu dormi na academia ainda, né? E aí fiquei mais duas semanas dormindo na academia, lá no chão, me lembro direitinho, no chão da academia. E ele me pagando e eu treinando com ele. E aí na hora de ir pra competição, vim pro Brasil, São Paulo, e o cara não me levou. Aí o Marcos Vinícius falou, não, ué, tu não vai levar o Verdun junto? Ele falou, não, eu vou sozinho. Aí o meu amigo falou, não, não, tem que levar o Verdun, o cara te ajudou aqui, tem que levar o cara. Daí ele pegou e tá, vamos junto então. Daí eu vim junto com ele, de econômica. Mas foi a época, foi a época. Daí cheguei no Brasil, campeonato irado, aquele mundial, né? Que esse campeonato, o ADCC, é de Abu Dhabi. É o shake que promove, o shake que bota o dinheiro. Então a categoria é 10 mil dólares, o absoluto, né? Que todas as categorias são 40 mil dólares. Então é um campeonato a foder, é irado, é um campeonato mundial. Daí eu cheguei aqui no Brasil, né? Em São Paulo, a gente tá em São Paulo, né? Tava em São Paulo. E aí quando eu vi, todo mundo no hotel lá, eu com ele acompanhando como coach. Eu só como coach. Aí quando eu vi, eu falei, puta, eu tenho que fazer alguma coisa pra... Eu quero lutar, velho, eu quero lutar. Mas eu sabia que tava tudo cheio. Todas as categorias, eram 10 categorias, tudo cheio. Lotado, todo mundo quer participar. E o shake convida também. Ou tu faz a classificatória, ou o shake fala, não, o cara é bom, vem. Vem, vem, entendeu? Ou eu tenho que fazer a classificatória. E aí quando eu vi, tô lá e saiu a revista Tatame. Tatame e Grace Magazine. Tinha duas revistas na época. E saiu um quadrinho meu, olha, dos nossos outros. Não tem noção, a revista é cheia, mas é um negocinho assim, dessa manhã assim, bem pequenininho. E eu, pô, já fiquei todo bobo, né? Puta, irado. Aí quando eu vi a revista, olha como são as coisas. Eu vi a revista, eu olhei no lobby, tava toda a organização do evento, do ADCC. E eu peguei, olhei pra revista, ah, vou ali na cara doido, nem me viu. E fui. E aí fui, meti o peitão ali, foi, opa, tudo bom? E os caras me olharam assim com uma cara, assim como dizendo, pô, o que esse cara quer? Assim com uma carinha dizendo, pô, o que esse cara tá atrapalhando a gente aqui, velho. E eu, opa, desculpa, daí tinha um brasileiro na organização, o Left, é Left o nome dele. Eu falei, ô Left, olha aqui, pô, acabei de sair, competindo no Mundial lá, no Pan-Americano nos Estados Unidos, olha aqui, ó. Daí ele pegou a revista assim, ah, tá, Verdun, tá, a gente tá conversando aqui, deixa a gente em paz, entendeu? Aí eu peguei assim, tá, mas, entendeu? Até fica com a revista, deixa na dele. Passou, fui dormir. No outro dia, competição. Sábado da manhã, 10 da manhã, começava a competição. Eu era umas 8h30, vou tomar um café. Vou tomar um cafezinho, tô lá no café lá. Os amigos que me conheciam também, o Tata, um gordão assim, que ele é do jiu-jitsu também, ele falou, Verdun, pô, tu vai competir às 10h, né? Eu falei, não, 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 vou competir, só tô acompanhando o Marquer, só vim acompanhar o Marquer. Ele, não, Verdun, teu nome tá lá, eu vi. Não, não, tu tá viajando, tu não tá, eu não tô, eu tô acompanhando, eu falei de novo, não, acho que tu te enganou dos nossos. Ele, não, vai lá no terceiro andar e vê, teu nome tá na lista. Eu falei, não, tem como, já fui todo assim, não, será que tô na lista, não tem como, né? Quando eu cheguei no terceiro andar, onde que era a organização, os caras tiram foto, 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 vem na parede, tira mais uma foto, assina aqui, vamos para a arena. Caralho, sério, não, olha como são as duas, Igor, eu juro pra vocês, tem tudo documentado, a todas as categorias completo, faltou uma categoria, um cara na categoria, o Rico Rodrigues, que categoria era? Na minha, na peso pesado, faltou um, e era esse cara que era... Porra, Deus é foda, hein, cara? E era o meu lugar, faltou um só, de toda aquela competição, faltou um, que era um americano, o Rico Rodrigues não veio, os caras me botaram, sem me avisar, e como assim, eu falei, como assim? Daí fui no meu quarto, peguei um calçãozinho, camisa, e fui, né, dos nossos, fui lá pra lá. Pô, que loucura, lutar do nada, assim. Do nada, do nada, e a gente diz entrar pela janela, né, entrar pela janela, e o Marqueira ia lutar só no domingo, super luta, o Marqueira é o cara, papai, a última luta com a Arona. Entendi. E isso era sábado de manhã, e eu fui, tava sozinho, dos nossos, não tinha ninguém, tava sozinho. E aí, quando eu vi, fui pra arena, tu vai acreditar agora, primeira luta, de quem é a primeira luta dos nossos, do campeonato inteiro. Do cara que... A minha dos nossos, a minha luta, a minha luta, a primeira luta do campeonato. Caralho! Eu e o Kossaka, o Kossaka é um japonês conhecidão também, eu e o Kossaka. E a luta de abertura, ela é tipo... Não, começou o campeonato, só que começa pelos pesos pesados, e vai descendo, pesos pesados, e vai descendo, entendeu? É o contrário. E aí, quando eu vi, eu e o Kossaka, olha só que loucura, a malandragem é foda, né, dos nossos. Aí, tá aí o Kossaka lá na luta. Eu conhecia o Kossaka, porque ele lutava no Pride, o cara bom de MMA também, de Vale Tudo, e eu conhecia ele, eu, puto, o Kossaka, né, o cara grande pra caramba, né. E eu peguei, comecei a lutar com ele, zero a zero, zero a zero, ele não me derrubava, eu também não derrubava ele, nada e nada, nada, eu peguei, pô, eu tenho que chamar na malandragem, da praça, né. Eu te juro, eu juro pra vocês, eu peguei e fiz assim, quando deu uma situação de sair do tatame, alguma coisa, se cumprimento, assim, a galera meio que se cumprimenta, assim, meio que tá, vamos de novo. Daí, eu sei o que aconteceu, eu peguei, eu peguei e fiz assim, ele foi na minha, na mão, e eu chamei no rei, chamei no double leg, botei ele pra baixo, botei ele pra baixo, ganhei de dois a zero, nesse movimento, quando ele foi me dar a mão, eu passei por baixo e rei. Eu juro pra vocês, eu juro. Rei, rei. Rei. Dos nomes. Valeu, valeu. Aí foi isso aí, foi dar uma resumida, foi essa a luta, ganhei a segunda. A terceira, eu peguei e perdi pro Cacareco, perdi a... Acho que foi pro Cacareco, pra quem é o que eu perdi a... Não, 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 desculpa. Eu cheguei na final, cheguei na final. Eu cheguei na final da categoria, lutei com o pé de pano. Meu pé de pano, hoje em dia, meu amigão, mas naquela época eu odiava ele, tá louco? Odiava ele. E eu peguei, tava na final com ele, consegui pegar ele no triângulo. Peguei ele no triângulo, só que ele fugiu do tatame. Sem vergonha, pé de pano, pau no rá. Aí fugiu do tatame e o juiz mandou abrir assim. Eu falei, não, não vou abrir, não vou abrir. E o meu professor, né? O professor tem que ter o respeito. Eu falei assim, Verdun, solta. Eu peguei na hora, soltei. Quando voltou pro meio, ele saiu com uma posição nada a ver. O pé de pano, eu xingando ele, a gente discutindo. E aí quando viu, ele pegou, passou, mas agora ele me pegou. Me finalizou o cara, na final. Pá dos nossos, fiquei muito puto, fiquei muito puto. Perdi a final, fiquei em segundo. Mas igual também, mas é foda, né? O cara que nem ia participar. É, aí o absoluto, o Sheik tá vendo tudo. O Sheik tá na Arábia, lá em Abu Dhabi, só curtindo. E ele que bota no absoluto. Ele escolhe, vai o Igor, vai o Monaco, entendeu? Ele escolhe quem ele quer, no absoluto. Porque o absoluto é 40 mil, entendeu? E aí quando eu viu, ele pegou. Eu quero o Verdun no absoluto. Porque ele adorou a minha atuação. De todas as que eu finalizei. Eu finalizei os caras também antes, eu tinha finalizado. Daí quando eu vi o absoluto. Ganhei a primeira, ganhei a segunda. São quatro lutas. Ganhei a terceira, eu perdi pro Cacareca, pro Brasileiro. Pro Pontos, perdi. E o pé de pano, o que eu tinha perdido na final, perdeu do outro lado também. Então era eu e o pé de pano por terceiro lugar. Ganhei o pé de pano no absoluto. Isso era no mesmo dia? No mesmo dia dos nossos. Caralho! Tu não vai acreditar, tu não vai acreditar. Eu ganhei do pé de pano pra disputar o terceiro lugar. A galera dos nossos parecia a final da Copa do Mundo. Porque o pé de pano, a galera tava de cara com ele. Porque ele tinha mandado todo mundo se fuder uma hora. Ele surfou na alguém, ele fez assim. A galera começou a vaiar ele. Ele sempre foi muito polêmico, o pé de pano. E aí ele pegou e mandou a galera se fuder. E a galera tava contra ele. Quando eu ganhei dele, dos nossos, tem que montar essa imagem. Não sei se tem, eu acho que não tem problema. Mas foi assim, um momento de, puta, eu fiquei assim. Não acreditei, assim, como se fosse a final. Entendeu? A final. E aí ganhei 10 mil dólares. Ganhei 5 da categoria e 5 no absoluto. Ganhei 10 mil dólares. Saí com 10 mil dólares. Chegou pra lá, nem ia participar, só com 10 mil dólares. E aí o Mark Kerr perdeu a luta pro Arona. Perdeu. Ele não tava muito bem, ele não tava muito bem. 2003. Bota pé de pano versus Verdun. Só não bota que eu perdi. Bota, é. Vamos ver se... Olha lá, olha lá. Nossa, as perninhas. As perninhas. Olha lá. Olha lá as perninhas de tatuíras. Bota um pouquinho pra frente, nós, pra ver. Bota um pouquinho pra frente, se a gente consegue ver. Olha lá, olha lá. Eu não sei, acho que essa aí é a que eu perdi. Não me lembro agora. Não, 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 não. Vamos deixar no wireless. Deixa no ar. Deixa no ar. Deixa no wireless.